E aí pessoal do canal Aquarismo Hobby, então pessoal, isso aqui é só um vídeo de satisfação, entendeu? Não é um vídeo de explicação de aquário, é só para avisar, né? Algumas pessoas têm me perguntado, ah, mas você não faz mais vídeo, você não posta mais nada, o canal parou, o canal faliu. Então pessoal, é o seguinte, o canal não parou, não faliu, não vou deixar de postar vídeo, o problema é que eu estou um pouco meio sem tempo, como eu já tinha falado em outros vídeos, eu não ganho nada do YouTube, e eu faço meus vídeos simplesmente por prazer, porque eu gosto de fazer, eu gosto de fazer as coisas, de postar as explicações, postar as experiências, entendeu? Então, eu tenho que tocar a vida de alguma outra forma, para poder ganhar o meu dinheiro do meu sustento, né? E como o meu trabalho hoje eu viajo um pouquinho, não dá para estar fazendo os vídeos, porque eu demoro para poder ir para casa, nem hoje. Agora, eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, vou voltar para casa hoje, e se eu for fazer um vídeo, eu tenho que preparar alguma coisa, um conteúdo, uma explicação, uma experiência, mas eu vou fazer, só que, aguento um tempinho aí pessoal, assim que eu tiver um tempo, que eu ficar relaxado em casa, aí eu volto com tudo no canal, volto a fazer vídeo, certo? Enquanto isso, eu estou aqui na luta, mas eu não esqueci do canal não, e um lembrete pessoal, é, muitas pessoas fazem perguntas, mandam mensagem lá no YouTube, eu faço o possível para poder responder todas, respeito e carinho, aparecem uns caras meio chato, falando as merdas de vez em quando, mas é normal, de um público de 100%, 90% são gente fina legal, os outros 10%, em quando, enche o sapo, falam as merdas, mas isso aí é normal em tudo, né? E eu ia falar uma outra coisa importante também, em relação às mensagens, pessoal, quando vocês forem me mandar mensagem no Facebook, manda uma solicitação de amizade, entendeu? Porque você mandando a solicitação de amizade, eu consigo visualizar a mensagem, porque o filho da puta do Facebook, não sei se você já sabe, quando a pessoa não é amiga da outra, é, a pessoa manda mensagem, o Face oculta, e ele diz que é para você ir lá e aceitar a mensagem, então eu não vejo, e aí fica muito difícil, e o que mais tem é isso, então vai lá, manda a solicitação de amizade, aí eu consigo visualizar a mensagem, e aí eu respondo, certo? E é isso, pessoal, eu vou voltar com o canal, eu, inclusive, eu tenho até um, umas experiências legais lá de, de skimmer, de reator, e eles estão até feitos, construídos, só que eu preciso, é, dividir, é, a matéria, tudo direitinho para eu poder explicar, como é que se faz, como é que monta, com quais materiais, né? Então é um pouquinho complicado, mas eu vou fazer sim, beleza? Beleza? E o canal Aquarismo Hobby está aí, firme e forte, estamos na correria do dia a dia, e um abração a todos, e até o próximo vídeo.